Olá pessoal, sou o Alessandro do canal ResolveTuber e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre painel de LED. Mas antes disso, eu queria pedir a vocês que estão aí do outro lado, que se inscrevam em nosso canal. É só dessa forma que a gente vai continuar criando materiais aí bacana para solucionar e tirar as dúvidas do dia a dia da galera aí. Então, desde já, se inscreve no canal, nós já estamos aqui, já tem bastante tempo, criando aí meios para ajudar a galera no dia a dia e procurando fazer o melhor, compartilhar ideias, fazer com que as pessoas tornem simples algo que pode parecer muito difícil. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, dê esse voto de confiança para esse canal crescer e que a gente possa aí desbravar e descobrir várias coisas juntos, ok? Vamos lá então, a dica de hoje é sobre painel de LED. Então, nós vamos lá, eu vou mostrar para vocês hoje como é um painel de LED por dentro, o que é que faz ele funcionar, como que é? Talvez você vê seu painel de LED aí e não sabe o que é que tem dentro dele. Então, hoje eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Basicamente, o painel de LED é construído aí por várias lâmpadazinhas aí de LED que constituem os letreiros. E o seguinte, aqui atrás a gente já retirou a tampa traseira aí, nada mais é do que um circuito, uma placa de circuito impresso com esses LEDs soldados aí. Esses pontinhos que vocês estão vendo aí, são onde fica a solda dos LEDs, ok? E o que é que faz com que as letras passem aí de uma forma organizada é essa plaquinha controladora aí, está vendo aqui? Essa placa que controla todo o sistema aí de letreiro, de programação do seu painel de LED. Então, veja bem, não sei se vai dar para vocês verem, aqui tem um cabo, é uma extensão USB, que faz com que a gente tenha saído USB aqui na ponta, está vendo? E aí, o que é que acontece muito com esse painel aí? Pessoal, às vezes, por algum motivo, a fonte queima e aí a galera vai lá e compra uma fonte sem antes observar qual que é a voltagem da fonte e já taca aqui uma fonte de 12 volts. Já liga uma fonte de 12 volts no seu painel. O que é que vai acontecer se você fizer isso? Você vai queimar a controladora. O que é que é a controladora? É essa plaquinha aqui. E uma vez que essa placa queimar, seu painel não vai funcionar, então vocês têm que observar qual que é a voltagem que o seu painel utiliza. Você sabe por quê? Deixa eu explicar para vocês aí. Quando vocês compram esse painel aí, chinês ou pela internet, a grande maioria deles não vem com marca nenhuma. Se vocês observarem aqui, não vem marca nenhuma. Vou pegar aqui a tampa traseira dele. Olha aqui para vocês verem. É simplesmente uma tampinha aí de madeira e não tem marca. É verdade. Indicando aí qual que é a voltagem. Qual que é a base que vocês têm sobre a voltagem do painel? É a fonte. Quando vocês comprarem o painel, aí vocês observam qual que é a voltagem da fonte. Eu não sei se vai dar para vocês verem aí, mas essa fonte aqui, ela é de 5 volts. Está vendo aqui? 5 volts. 2 amperes. Esse painel, ele já queimou a fonte já anteriormente. O cliente acabou comprando uma fonte que não era adequada para ele. Ele acabou comprando uma fonte de 5 volts. Mas não era a fonte com a amperagem certa. Então o painel ficava só piscando assim e não funcionava. Ele chegou aqui dessa forma aqui. Quando o cliente trouxe ele, ele só ficava assim e não funcionava. E aí o que a gente fez? Compramos uma fonte aí de 2 amperes, 5 volts. E a partir daí o painel voltou a funcionar. Vocês podem ver aí. E voltando aí, falando sobre a programação do painel, é muito simples. Esse painel aqui não tem complicação. Uma vez que vocês instalou o programa dele, passou as informações que vocês querem para o pendrive, de uma forma bem simples, vocês vão vir aqui na saída USB, conectou, aguarda um pouquinho. O painel vai fazer a configuração e pronto. Já está funcionando. Não tem complicação nenhuma. Como o próprio nome já disse, se inscreva no canal, deixa seu like e dedica para novos vídeos. Não esquece pessoal, eu dependo disso para continuar esse canal aí. Então é isso aí gente. Comprou seu painel de LED, a fonte está funcionando. E por algum motivo ele deu erro, vocês tem que observar, com muita cautela, se a voltagem da fonte está correta. Se vocês também formataram aí o pendrive, geralmente vocês tem que formatar ele para FET32. Faz toda a configuração certinha, muito cuidado, na hora aí de substituir a fonte, para vocês não errarem. Geralmente, a fonte de todos esses painéis são 5 volts. Ok? Então é isso. É só isso que eu queria passar para vocês. Porque eu tenho alguns vídeos anteriores no canal aí, de painel de LED. E as pessoas têm muita dúvida. Referente ao funcionamento do painel, não tem segredo. Se ele parou, deu algum erro, estava funcionando e deu algum erro, pode ser a sua fonte. Você entendeu? Pode ser algum problema relacionado até a placa controladora mesmo. E aí o que acontece? Se vocês observarem aqui mais uma vez, não é difícil de trocar a placa controladora. Se desconectou aqui, tirou esse cabinho, é só vocês comprar a placa controladora na internet e fazer a substituição também. A placa de LED é o mais caro. A controladora, você vai comprar ela em torno aí de 100 a 150 reais. Isso vai depender do modelo da controladora. Essa aqui não é tão cara porque ela não tem aquele sensor de temperatura, então ela já é um pouco... O preço dela já é um pouco reduzido. Mas o que que acontece? A parte mais cara do painel é o circuito de LED. Que é essa placona grandona aí que vocês estão vendo aí. Então é só isso que eu queria falar. Quem gostou desse vídeo, dá um like. Se inscreva no canal mais uma vez. Por que que eu tô insistindo? É muito importante pra mim. É uma forma de estar compartilhando essa ideia pra outras pessoas. E entusiasmo que a gente tem pra estar criando novos materiais aí e ajudando a galera. Beleza? Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.